Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alex Sandro Silva Rodrigues. Essa do meu lado é a servidora Angélica Fernanda Andrade. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital 46 de 2019, curso de pós-graduação Aperfeiçoamento em Design Educacional. Conforme prevê o item 5.1 do edital, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico. A participação do candidato durante a realização do sorteio não é obrigatória. Nesse vídeo nós vamos sortear o código de vagas 033, vagas destinadas a servidores do IFES, Campos Vila Velha. Tivemos um total de dois inscritos para uma vaga. Então vamos à realização do sorteio. Então vamos gerar a lista. Então essa é a lista gerada, o primeiro classificado e na sequência o suplente. Aqui no final da lista a gente tem uma numeração sequencial que é a semente que é utilizada para fins de auditoria. Agora às 11h52 damos por encerrado o sorteio.